A Copa do Mundo já levaram 4 medalhas de ouro e vão tentar a 5ª medalha de ouro agora na Barra Fixa. E quem começa a disputa é o atleta do Chipre, Marius Georgiou. Como disse, participou do Rio de Janeiro no individual geral, foi o 22º colocado. Colocando aí bastante magnésio nas mãos. Esse elemento químico tão tradicional nos esportes que exigem aderência. Nesse caso dos ginastas. Ele foi finalista individual geral nos Jogos Olímpicos. Os 24 primeiros se classificam para a final, assim como você disse, terminou na 22ª colocação porque acabou sofrendo uma lesão exatamente nesse aparelho nos Jogos Olímpicos. Exercícios com a tomada cubital, as mãos invertidas. Movimentos próximos à Barra. Aumenta a velocidade do giro. Dois mortais, uma pirueta, chegada praticamente gravada. É a participação do Chipreano, Marius Georgiou. Está feliz com a sua apresentação. O primeiro a participar. Vai lá cumprimentar a sua comissão técnica e também a comissão suíça, que na sequência tem Christian Bauman na competição. Daqui a pouquinho também o anúncio da nota do Marius Georgiou, que não cabe em si. Sorriso para dar e vender. E lembrando também que uma das mudanças do código para esse aparelho é que antigamente havia uma limitação de quatro largadas no máximo por ginasta. Hoje o atleta pode fazer até cinco largadas sem ser despontuado. É o ponto alto da série. Eu acho, né Henrique, que essas largadas levam o público ao delírio, né? Sim, são as valorizações do novo código de pontuação. Tentar atrair mais públicos para a ginástica e para isso colocaram elementos como as saídas e as largadas com maior valorização. Esses mortais com alturas por cima da barra são sempre o que agradam mais o público. Então um código renovado, cheio de novidades para que as competições estejam cada vez mais cheias. Ainda está sorrindo. O Georgiou, 13 e 500. A nota dele, o primeiro, na participação, uma execução alta. 8,3. Por enquanto é o líder da prova.